Se inscreva no canal para sempre se manter informado sobre tudo o que acontece no Glorioso. Vamos às principais notícias do Botafogo de hoje. Botafogo ainda deseja retorno de Luiz Oyama. Retoma conversas e analisa fazer nova proposta ao Mirassol. O Botafogo ainda quer contratar Luiz Oyama. Sem sucesso na primeira tentativa em janeiro, o clube analisa a possibilidade de fazer uma nova proposta ao Mirassol. Dono dos direitos econômicos do meio campista. Destaque do Glorioso na disputa da Série B do Brasileirão de 2021. A informação é do Globo Esporte nesta quinta-feira. De acordo com a reportagem, as conversas já acontecem com o clube paulista, eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, o que pode facilitar uma negociação. A diretoria alvinegra analisa a situação para ver se a nova investida será uma oferta por empréstimo ou uma proposta para contar com o jogador definitivamente. Sob nova direção, os profissionais à frente do futebol do Botafogo acreditam que Luiz Oyama pode fortalecer o atual elenco, além de aumentar a competitividade interna. No entanto, o cenário para as tratativas não é tão fácil, já que existe concorrência de outros clubes da Série A. Botafogo anuncia a contratação de Lucas Piazon, segundo o reforço da era Textor. Após a chegada de Felipe Sampaio, o Botafogo anunciou nesta quinta-feira a contratação do meio atacante Lucas Piazon, de 28 anos. Como segundo o reforço da gestão John Textor, o jogador chega por empréstimo vindo do Braga até junho de 2023. A foto da assinatura já havia sido vazada na internet minutos antes. Lucas Piazon foi cedido pelo clube português sem custos, e o Botafogo terá opção de compra no valor fixado de 1,8 milhões de euros. Cerca de 10 milhões de reais na atual cotação, no fim do empréstimo. Cria das categorias de base do São Paulo, Piazon foi vendido ao Chelsea com apenas 17 anos e atuou também por Málaga, Vitesse, Entracht e Frankfurt e Rioave. Nesta temporada, ele tem 15 jogos pelo Braga, e nenhum gol ou assistência. Alvo do Botafogo Wanderson aceita a proposta do Internacional, e está perto de ser anunciado. Um dos alvos do Botafogo na janela aberta provocada pela guerra da Ucrânia, o atacante Wanderson, do Krasnodar, aceitou a proposta do Internacional, e está próximo de ser anunciado como reforço do Colorado, informe o Globo Esporte. A oferta do Inter é de empréstimo com obrigação de compra. O valor estipulado em contrato seria de 4,5 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. O jogador não atua desde maio do ano passado, por conta de uma lesão no tornozelo. Nascido no Maranhão, e com dupla nacionalidade, brasileira e belga, Wanderson fez carreira na Europa, passando pela base do Ajax e Krasnodar. Na Rússia desde 2017, ele tem 129 jogos, 16 gols e 14 assistências. Por conta da guerra, atletas estrangeiros que atuam na Rússia e na Ucrânia podem ter seus contratos suspensos. Mas a FIFA permitiu que os clubes contratem no máximo dois jogadores nessa situação. Segundo o UOL, o Botafogo prioriza Vitinho, do Dínamo de Kiev, e cai o Pantaleão, do Krasnodar. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.